Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, ó, nessa levada de muitos jogos interessantes que a gente já jogou e ainda vai conhecer, hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre um jogo que raramente algum outro vai superar ele no seu gênero, tá? Lançado em 2018, Warhammer Vermintide 2 nos apresentou uma das gameplays mais fantásticas que esse mundo pôde conhecer nos últimos anos. Esse RPG incrível jogado em primeira pessoa atualmente tá custando menos de 20 reais na Steam, é isso mesmo que cês ouviu, hein galera? E sim, pode ficar tranquilo que ele tem tanto no Playstation 4 como no Xbox One e também na nova geração de consoles, tá? Vermintide 2 nos deu o vislumbre, né, de uma jogabilidade maravilhosa que tanto procuramos e sem falar da quantidade absurda de armas disponíveis nas suas muitas variações. O legal disso é que todas são equilibradas o bastante, né, pra você causar um caos enorme de danos no inimigo. Digamos que esse jogo nos coloque em uma mistura de gameplay de Left 4 Dead com Skyrim, onde a gente se depara com detalhes impressionantes e não só armas brancas, né, como armas de fogo, arco e flechas e várias outras. Pra quem não é muito familiarizado com o jogo, galera, eu quero explicar pra vocês o seguinte. Vermintide 2 coloca uma equipe de 4 jogadores, né, onde você tem ali entre 5 personagens pra escolher um deles. Então no início de uma certa fase, cê precisa desafiar as missões que são impostas ali pro grupo, né, e evitar ser feito em pedacinhos ao longo do tempo, que tem muito desafio, viu galera? É muita coisa insana mesmo. Cada personagem tem um estilo de classe, por exemplo, um pode atacar melhor de longe, outro é mais tanker, outro é mais ágil e por aí vai. Então a equipe precisa concluir os objetivos e retornar com vida, tá? Não vai querendo regaçar com tudo não, porque tem hora que o negócio fica cabuloso de verdade, tá pessoal? Um detalhe que eu já citei pra vocês agora há pouco, mas eu quero dar uma ênfase nele, é o nível alto de gráfico que esse jogo tem, mano, é impressionante isso aqui. Não é só no detalhe das armas não, tá? A gente vê um detalhe incrível nas iluminações, efeitos de poções, né, itens usuais ali, e cenários amplos pro combate, e hordas enormes de inimigos, que faz você se sentir profundamente dentro de um combate de verdade em larga escala. Um outro fator que eu preciso lembrar é que, diferente do primeiro jogo, o Vermintide 2 conta com uma boa quantidade de missões pra sua equipe executar. E o interessante disso, galera, é que muitas dessas missões são absurdamente fantásticas, desde ali abrir caminhos entre florestas selvagens, né, até cidades arruinadas por monstros e podridão em massa, é difícil resistir a tentação de você não parar pelo menos um minutinho ali e começar a observar, começar a namorar os gráficos do jogo. Como eu tinha falado agora há pouco, a iluminação é sensacional, seja desde a faísca de uma tocha até a iluminação de armas, né, e brilhos solares é de cair o queixo, mano. E um detalhe que eu preciso muito lembrar vocês aqui também, é que diferente do primeiro jogo, o Vermintide 2 melhorou de forma brutal o sistema de loot do jogo. No primeiro jogo a gente tinha algo legal, mas era um tanto quanto mais limitado, digamos, tá, galera? Aqui a parada já fica muito mais ampla, e além disso, você precisa de verdade de um trabalho em equipe bem feito se você quiser recompensas grandiosas, tá? Digamos que o sistema de loot aqui do jogo, ele seguiu de forma descarada ali, né, o mesmo sistema de Destiny, mas claro, fazendo ali suas próprias melhorias. Por exemplo, ó, aqui os personagens, eles têm os seus próprios níveis de poderes, né, com equipamentos que contribuem pra uma pontuação geral de cada um. E é aquilo, tá, galera? Como na maioria dos RPGs, pelo menos, quanto maior tiver o seu poder, mais dano você pode causar. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, se você, vamos supor, pega uma arma no começo do jogo, e você vai jogando com ela, você vai upando ela, vai deixando ela cada vez mais forte, você provavelmente teria uma quantidade significativa de dano bem ali equiparada a armas lendárias, tá? Isso foi feito por quê, mano? Pra não ficar tão enjoativo de, sei lá, né, você tentar tancar um bicho e matar ele e arrancar pouca vida dele até chegar o momento que você encontra uma suposta arma lendária, né, galera? Então assim, ó, as armas que vão sendo upadas, elas realmente têm um resultado significativo equiparado ali às armas lendárias, beleza? O sistema de exploração do jogo é incrivelmente agradável, tá? E apesar de não ser um mundo aberto insanamente explorável, você não se sente de forma nenhuma em uma coisa tão linear. Enfim, galera, eu acredito que semelhante ao primeiro jogo, Vermintide 2, digamos que, mantém aquela essência ótima do primeiro jogo, e tornou isso ainda mais insano e mais impressionante ainda. Isso aqui é um jogo cooperativo, que você teria o prazer de jogar por horas, horas, meses, anos, isso aqui é insano, velho, isso aqui é muito bom e muito viciante, e raramente você enjoaria, tá? E pra um jogo que foi lançado em 2018, Vermintide 2 tá muito, muito mais vivo do que você imagina. Então é isso, pessoal, ó, lembrando aqui que 2018 foi um ano lendário, né, velho? A gente teve Red Dead Redemption, a gente teve Metro Exodus, a gente teve God of War, cara, 2018 foi um ano que eu vou te falar, hein, teve muita coisa boa, tá? Pra quem ainda não conhece dessa franquia, eu recomendo demais, tá, pessoal? A franquia Warhammer como um todo é impressionante, eu joguei muito Chaos Bane, aquela parada bem semelhante ali ao Diablo que a gente já conhece, tá? Essa aqui é diferente daquela pegada do Chaos Bane, mas assim, eu acho que é só na câmera, porque nas questões incríveis que o jogo oferece, mano, é muito, muito, muito semelhante, tá? Então é isso, ó, recomendo demais essa obra de arte, eu digo com toda certeza, isso aqui é um dos melhores jogos já feitos, que a gente precisa conhecer cada vez mais, explorar cada vez mais, e jogar cada vez mais, isso aqui é muito bom, tá? Se você gostou do vídeo, o seu likezão é de extrema importância pro crescimento do canal, tá? E se você ainda não é inscrito, e quer ficar por dentro, né, dos melhores vídeos, das melhores listas, é só se inscrever, e ativar o sininho de notificações, pra você não ficar de fora de nada. Belezinha? Então esse é o Warhammer Vermintide 2, lembrando que o 1 também é muito bom, e se eu fosse vocês, eu exploraria mais essa franquia Warhammer, que é muito legal. Beleza? Tamo junto então, um grande abraço, falou, falou, falou! Tchau, falou! Tchau, tchau, tchau!